Fala galera, tudo certo com vocês? Estou muito feliz, só faz o tempo que eu não conseguia fazer esse tipo de vídeo respondendo vocês com esse negócio de viaja pra cá, viaja pra lá, vai pra cá, vai pra lá fazia um tempão, ó, que eu não conseguia fazer esse tipo de vídeo mas hoje eu resolvi fazer respondendo as perguntas aonde, aonde, aonde? no Snapchat, que eu sei que vocês adoram também gosto muito do Snapchat, não uso tanto pra economizar internet, confesso não tenho conseguido assistir muita gente mas eu amo Snapchat sempre que dá, eu tô lá, ó, me atualizando vendo o que as pessoas estão fazendo e tudo mais, aliás, me digam aqui embaixo quem mais vocês gostam de seguir no Snapchat? porque, né, é sempre legal trocar dicas assim, ó, quem tem um dia a dia mostrando bacana lá no Snapchat? Me conta aqui embaixo bom, então vamos lá, se você quiser acompanhar e saber se eu respondi a sua pergunta, é só continuar assistindo ao vídeo deixa eu abrir aqui meu Snapchat, eu deixei ele aberto pra galera poder me mandar pergunta então, vamos começar aqui vou carregar algumas perguntas aqui alguns vídeos eu só vou abrir os que vierem em vídeo, tá? porque daí eu consigo mostrar aqui pra vocês André, não sei se deu pra ouvir eu tô com o microfone aqui eu acho que deu, mas vamos lá o André perguntou se alguma marca me chamasse pra trabalhar por anos fora se eu iria e não, eu não iria é... a princípio tipo, se fosse hoje pra eu dar resposta hoje eu não iria aí perguntou se largar a Honey não só por largar a Honey mas também por largar a Honey porque se fosse por muito tempo e dependendo da proposta eu conseguiria convencer ela aí comigo mas... nesses últimos tempos eu viajei bastante eu amo viajar amo estar em outros lugares eu amo conhecer novos lugares conhecer novas pessoas mas eu amo o Brasil eu amo morar aqui e eu acho que... não sei por muito tempo acho que eu não conseguiria morar fora por alguns meses talvez mas muito tempo não próxima pergunta do Vini HRH Oi Lu, gostaria de saber que tipo de pomada de gel de sei lá que você usa no seu cabelo pra modelar ele Vini eu uso vários produtos diferentes eu tenho assim uma infinidade de finalizadores se vocês quiserem eu posso até fazer um vídeo mostrando falando um pouco mais sobre cada um em específico mas eu dou sempre preferência por pomadas mate com acabamento mate hoje eu tô de gel mas o que eu mais uso são pomadas com acabamento mate tem a Mate Effect da Keune que é muito boa tem uma da... da Charmin que é baratinha de farmácia que é muito boa tem várias pomadas bem legais a única coisa que eu sempre presta atenção é se tem acabamento mate próxima pergunta Alvarenga Alice é difícil, né? às vezes ler o nick das pessoas Lu, eu queria saber quando você começou a ter interesse em se maquiar essas coisas e se você sofreu muito preconceito no começo beijos, tchau Oi Alice beijo sou a Linda então eu comecei deixa eu pensar tem muito tempo o blog tem 6 anos e foi sei lá uns 2 anos antes então tem uns 8 anos com corretivo foi o primeiro produto que eu usei ele era da Mac inclusive no Studio Finish lembro até hoje e aí eu falei ah vou tentar né tipo às vezes dar uma corrigidinha aqui uma corrigidinha ali óbvio que eu não sabia como fazer tipo às vezes fazia umas coisas mega estranhas cagadas mesmo e com o tempo a gente vai aprendendo de vez em quando a gente erra ainda tá mas aí com o tempo você vai aprendendo você vai aperfeiçoando vai sabendo como fazer as coisas de forma que fique bom pra você e preconceito quanto a isso não que eu me lembre então acho que não quanto a questão de maquiagem não lembro sinceramente bom próxima pergunta Theo Bailarino olha o Theo mora na Europa que lugar da Europa a Theo me conta Theo então não tenho previsão de volta pra Europa por enquanto acabei de chegar praticamente quero muito conhecer outros lugares da Europa quero voltar pra Paris mas ainda não tenho previsão aliás estou devendo vídeos de Eurotrip pra vocês falando de gastos de dicas e tudo mais eu sei me aguardem vamos pra Gi Freitas PF Oi Lu eu queria muito saber qual é a sua próxima viagem planejada para o ano que vem um beijo também queria saber se você tem planos pra ir morar sozinho ou você ainda quer depender da sua mãe Gi primeira pergunta se eu tenho alguma viagem em mente ou planejada não não tenho nenhuma viagem planejada mas ano que vem não sei se eu vou viajar se eu não vou viajar ainda mistérios mas agora nesse final de ano eu quero ficar tranquilinho em casa não quero nem no réveillon não sei que surja um convite muito legal e tal mas aí tudo bem mas a princípio eu quero ficar bem tranquilinho descansar um pouco e por enquanto não tenho nenhuma viagem em mente e a segunda pergunta se eu tenho plano de morar sozinho não eu não tenho plano de morar sozinho eu quero continuar aqui com a Honey e só corrigindo uma coisa depender é uma coisa morar junto com a pessoa é outra completamente diferente tá eu não dependo da Honey financeiramente e tal mas eu moro com ela é diferente tá bom beijo próxima pergunta John Victor01 beijo pra você John e não não sofro não diretamente nunca ninguém virou pra mim e falou você não deveria se arrumar isso é horrível não sei o que é super de boa então é isso aí próxima pergunta minha gente deixa eu eu tenho que pegar aqui vamos ver próxima pergunta Rafaela underline Maíra um beijo que sotaque gostoso Rafa eu já pintei meu cabelo de loiro platinado duas vezes e eu não consegui me acostumar acho que o máximo que eu aguentei foi uma semana e não rolou então acho que eu não faria de novo vamos para a pergunta do paulo.hgão Oi Paulo obrigado um abraço para você minhas perspectivas são tornar o canal cada vez mais agradável para todo mundo trazer mais gente perto de mim mais inscritos fazer um trabalho da forma que eu tenho feito eu sei que eu estou errando um pouquinho estou em falta com vocês com mais vídeos aqui gravando com a câmera conversando com vocês tutorial vídeos de beleza aliás se vocês quiserem sugerir vídeos deixem aqui embaixo nos comentários eu sei que eu estou em falta mas é que esse final de ano foi muito corrido com essas viagens mas eu prometo que agora nas séries vai ter um monte de vídeo legal tá bom vamos para a pergunta da Gabi ou do Gabi Rainbold um beijo para você Gabi nossa aquela viagem foi incrível gente a gente passou acho que uma semana cinco dias não lembro tem tempo já e foi muito muito gostoso a gente deu muita risada a gente se divertiu muito aliás se você não lembra dessa viagem para Buenos Aires fui eu Fabi Nina Tassi Rodolfo Fê eu deixo os links aqui embaixo para vocês poderem assistir foi uma viagem incrível que eu amei fazer e espero que a gente viaje muitas vezes juntos porque é muito divertido sempre vamos para a pergunta do Danilo Underline Douglas Oi Danilo eu acho que ficou um pouco ruim de entender ele me perguntou por que eu não faço um canal só de vlogs Danilo eu não vejo necessidade de separar o canal porque o meu conteúdo é diversificado sempre foi então eu não vejo essa necessidade de diversificar o canal tipo dividir o canal sabe eu acabaria tipo deixando algum canal de lado e eu não quero fazer isso então eu prefiro me dedicar só ao meu canal e colocar os vlogs os vídeos tudo junto aqui para vocês tá bom por isso que eu não crio um segundo canal de vlogs vamos para a pergunta do Lu ou da Lu 792 um beijo para você Lu então na minha época eu acho que assim quando eu comecei meu canal eu não assistia muita gente quanto eu assisto hoje tipo eu já assisto uma galera sabe eu assistia muito a Julia Petit bastante quem mais eu assistia gente a Pripoca a K nossa eu assistia só essa galera mais das antigas mesmo e eu acho que na verdade quem me inspirou o canal foram vocês foi o meu público do blog na época porque eles falavam para eu fazer o canal entendeu eu comecei com o blog e aí eles falavam faz canal faz canal faz canal e aí eu resolvi fazer o canal e foi assim mais uma pergunta Pedro Dutra 7 Lu antes do blog qual era a sua relação com a moda você quis entrar na moda só por causa do blog ou você já gostava de moda antes olha que pergunta legal bem inteligente sua pergunta Pedro gostei então Pedro na verdade assim na minha época que eu era mais jovem eu não ligava muito não na época tipo sei lá até os 15 16 anos depois eu comecei a prestar mais atenção comecei a conhecer um pouco mais buscar mais informação tanto que eu até cheguei a pensar em fazer alguma coisa relacionada a isso na época de faculdade mas com o blog as coisas realmente ficaram mais intensas eu passei a prestar mais atenção em tendência e tudo isso não me acho um expert em moda sou muito sincero quanto a isso não acho que eu seja nossa que super conhecedor de moda não acho não sou não acho não sou eu gosto de mostrar o meu estilo a forma como eu gosto de me vestir procuro algumas tendências e tal e a minha moda essa é a realidade o que eu passo no blog são as coisas que eu gosto e as coisas que eu uso tá bom vamos para a pergunta mafeu ou mafeu xavier obrigado querido beijão pra você e eu adoro gente eu tenho blog love eu tenho sei lá mais de 400 blogs lá no meu blog love e eu vejo blog feminino eu vejo blog masculino eu vejo decoração eu vejo gastronomia eu acho que tem espaço pra todo mundo fazendo um trabalho com amor e direitinho tem espaço pra todos a informação nunca é demais ser disseminada então eu adoro e aliás se vocês tiverem blogs incríveis pra me indicar ó comentários aqui embaixo porque eu amo ler todos os dias eu abro meu blog love e eu vejo tipo todos os posts leio vários eu adoro bom vamos pra próxima pergunta então da Tati 0213 nossa Tati que pergunta Tati quer saber se eu pretendo adotar uma criança um dia Tati não penso sobre isso no momento tipo se fosse hoje eu diria não mas não sei mais pra frente tipo hoje em dia eu não tenho um relacionamento e tal então não sei por mim hoje eu diria não mas o futuro a Deus pertence né então não vou dizer dessa água eu não beberei amo criança mas tipo amo meus sobrinhos e tal meus sobrinhos todos sabe filho da amiga filho da prima então não sei se eu teria um meu sabe não sei tá aí uma boa pergunta que pro momento a resposta seria não próxima pergunta David Dias Oi querido tem mais um um beijo pra você que demais morar na Escócia gente aí ó um país que eu quero conhecer não conheço a Escócia quem sabe um dia e se eu tivesse escolher uma passagem só de ida pra algum lugar Estados Unidos que eu amo tipo eu fico lá tranquilaço assim sabe e um lugar que tem que ter foto eu acho que uma paisagem bonita e uma luz boa sabe tendo um fundo legal e uma luz boa a foto sai bacana mas acho que a luz é o principal faz milagre então vamos pra próxima Gabriel Pissi eu gostaria de saber sobre o retoque do seu cabelo de quanto em quanto tempo você retoca ele beijos Gabriel qual é o youtube do ramo de moda que você mais tenha cuidado beijo pra você Gabriel é foram duas perguntas a primeira é de quanto em quanto tempo eu retoco o meu cabelo eu tento retocar de 15 a 20 dias assim porque a raiz começa a crescer já tô com a raiz aparecendo só que agora no final do ano eu tô evitando um pouquinho porque daí eu já faço tudo de uma vez sem precisar ficar indo lembrando que tem recesso de final de ano o meu salão o retrô vai fechar então eu tenho que pensar que vou ficar 20 dias sem conseguir fazer nada então eu tô dando uma enrolada assim segurando pra poder fazer de uma vez e depois só em janeiro e a outra pergunta qual youtuber ou blogueiro eu vou incluir blogueiro de moda que eu tenho mais afinidade e junto eu gosto muito de várias pessoas mas eu acho que a pessoa que eu tenho mais afinidade é o Léo do Armário Masculino amo, amo, amo Leona maravilhoso e mesmo ele morando em BH ele tá sempre aqui em São Paulo e a gente sempre se encontra e acho que é o Léo tá bom beijo pra você próxima pergunta Gabri Reis oi Lu, tudo bem aqui é o Gabriel olá beijo pra você querido e sim eu pretendo tem as pulseiras agora com a Carol Ribeiro aliás eu estou sem pulseiras hoje mas tem as pulseiras com a Carol eu quero fazer camiseta quero lançar mais produtos de beleza sim tô aí conversando com a Tracta pra ver se atinham não vou fazer spoilers mas me aguardem me aguardem que eu quero fazer mais coisas sim tá bom beijo pra você mais uma pergunta e eu vou encerrar depois dessa porque senão o vídeo vai ficar muito gigante mas eu prometo que eu faço mais vezes tá muito gostoso essa interação que eu tenho com vocês no Snap aliás se você ainda não me segue no Snap gente Luz Queiroli eu sei que é um pouquinho complicado então eu vou colocar aqui a telinha do Snap pra quem quiser poder tirar print e colocar o celular aí na tela tá então me sigam lá no Snap que toda hora eu tô postando coisa meu dia a dia os eventos que eu vou várias coisas de bastidores então me sigam por lá e agora eu vou responder a última pergunta desse vídeo então mas eu prometo que eu faço mais vezes combinado? bom e pra finalizar vou responder a pergunta do Fran ou a Fran acho que é a Fran Rec vamos lá Lu adoro seus vídeos eu gostaria de perguntar pra você qual os seus filiados favoritos e quais você acompanha no momento oi Fran um beijo pra você obrigado pelo carinho e deixa eu pensar eu acho meu favorito é Gossip Girl sem dúvida eu amo Gossip Girl já assisti todas as temporadas já acabei gosto muito de Once Upon a Time o que mais? eu não sou muito de seriado sabia? eu não sou tipo mega viciado em seriado até gostaria de assistir mais mas eu assisto muito mais vídeo no YouTube do que seriado e acho que eu diria esses dois por enquanto assim que me vem em mente sabe? bom galera então foi isso espero que vocês tenham gostado das minhas respostas aqui obrigado a todo mundo que me mandou pergunta quem não está ligado no meu snap se liga por lá porque vira e mexe eu quero fazer esse tipo de coisa pedir pra vocês mandarem perguntas pra eu responder por aqui então me sigam lá no snap e é isso então espero que vocês tenham gostado um super beijo e a gente se encontra no próximo vídeo tchau 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 tchau